E como é que eu vou ganhar essa precisão? Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Olá, meu nome é Patrícia Cavalcante e a minha missão de vida é te ajudar a internalizar a dança do ventre. Respira seu atuar. Alonga. Sendo flexiona o joelho. Desce a mãozinha. Estica, sobe na ponta. Sobe na meia ponta. Sobe a mãozinha. Desceu e... Subiu. E desceu e subiu. Respira, solta o ar. Muito bom. Gente, é tão bom hoje a gente ter um som que a gente consegue ir um pouco para frente, um pouco para trás. Antigamente, tinha som que dava para ir para frente e para trás de boa, como você vê, né? Não era muito bom o CD, porque falava que ficava. Mas depois tinha alguns MP3, som que tocava MP3, que você tinha que escutar a música até o final. Não dava para ir nem para frente nem para trás. E hoje eu vou usar esse recurso de para frente e para trás com vocês. A tecnologia é nosso favor. Graças à tecnologia estamos reunidas aqui. E hoje, graças à tecnologia, mesmo em momentos de pandemia, como a gente está vivendo hoje, a gente consegue manter a nossa imunidade alta através da dança. E hoje, graças à tecnologia, tem um momento só nosso que a gente gosta. Fica muito amor envolvido. Respira, solta o ar. Ombro para trás e para baixo. Ombro para frente e para baixo. Amassa um pãozinho aqui. Amassa, amassa, amassa. Muito bom, outro lado, amassa um pãozinho. Respira seu celular. Muito bom. Relaxou. Pézinho à frente. Volta. Alonga atrás. Puxa, puxa, sente alongar. Alonga a frente. Outro lado. Volta. Alonga atrás. Respira. Alonga. Alonga a frente. Apasta a perninha, lado, lado. Relaxa. Relaxa muito atrás e para baixo. Muito importante não deixar a ansiedade tomar conta de você. Eu sei que dá vontade de aprender tudo de uma vez, porque se refere à dança do ventre. Mas o caminho é mais importante do que a chegada. A jornada é que vai trazer benefícios físicos, psicológicos. A jornada é que vai ajudar você a ganhar consciência corporal. Até uma melhoria contínua, diária. Tá bom? Então, lembre-se. A jornada é mais importante que a chegada duas vezes. E tenha paciência de aprender movimentos, porque hoje eu vou apresentar movimentos que para muitos vai ser, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir fazer isso? E pode ter certeza que, a partir do meu método, você consegue. Com o treino certo, nada é impossível. Você só precisa de uma metodologia certa. Uma metodologia direta é um ponto para conseguir executar os movimentos, tá bom? Respira o seu celular. Alonga, tranquila. A gente relaxa. Dobra, desenrola, desenrola. A última coisa é chegar a cabeça. Relaxa o ombro. Acorda a coluna, só um pouquinho, tá? Olha para trás, olha para trás. Meus amores, como eu gosto de estar com vocês. Vou iniciar mostrando um pedacinho da música para vocês. Em seguida, vou passar uma pequena sequência de movimentos em que você vai usar não só aqui, mas em diversas músicas no futuro. Vou te mostrar como escutar o floreio, como marcar o tec-tec, como marcar a melodia da música. De uma forma gostosa e prazerosa. Quando você dominar isso, não, essa sua dança vai vir cheia de sentimento. O movimento vai ficar dominado. Você já vai conseguir colocar o seu sentimento, a sua expressão na sua dança. Aqui, a música, o nome dela é Romantic Ballad, Ballad Romântico, Mohamed Ali. Então escute aqui. Música Música Amém. Percebeu que aqui tem floreio, bem marcadinho, tem melodia, tem momentos só de melodia e tem momentos de floreio e melodia. E a gente vai usar o quê? Sinuoso. Oito pra cima, oito agir, oito maia, oito pra baixo, oito pra frente, oito pra trás. O que você precisa saber pra trabalhar nessa música aqui, por exemplo, nesse balade bonito que eu adoro, a Helena Boscareva, eu acho que ela é ucraniana ou russa, é ucraniana, ucraniancuk, Helena Boscareva. É tudo, é a única coisa que eu consigo falar pra vocês que tá em inglês, eu acho que tá em russo ou enfim, não sei, ucraniano, ai meu Deus. Enfim, ela fica linda dançando. Ela tá com um vestido que cobre a barriga, cobre quase toda a barriga dela, é de renda, azulzinha e nude. Eu acho muito bonita ela dançando, por exemplo. Eu não sei nem se ela dança mais, gente, não sei, porque eu não vejo. Eu gostava muito dela, foi uma das pessoas que me inspirou assim, bem lá no comecinho, bem lá atrás, e depois eu não vi mais o material dela. Mas dá uma olhada. A gente pode usar aqui, sinuoso, no momento de melodia. Por exemplo, estou com o oito pra cima. Então, começa o momento de treidinho. Eu vou terminar o meu oito pra cima. Posso continuar o oito pra cima, agora com um tremido. E agora que era um tec-tec, eu vou fazer, a partir do meu oito pra cima, um tec-tec. E aí eu posso continuar o oito pra cima, como se nada tivesse acontecido. Vamos experimentar um exemplo? Deixa eu encontrar aqui um floreio pra gente colocar essa possibilidade. E aí E aí Ai, que bonito! Qual que é a invenção? Escutar bem, escutar muitas vezes a música pra que ele esteja no teu quadril. Então, quando você escuta assim, eu posso usar oito pra cima, eu posso usar oito mais, eu posso usar oito pra trás, oito pra frente, posso usar a bolinha, fazer encaixe pra fazer, marcar o tec, tec, tec. Vou demonstrar algumas coisinhas pra vocês, tá? Vou demonstrar com cada uma dessas possibilidades. Você não vai usar todos os seus poderes especiais em uma música, pelo amor de Deus, você vai fazer, por vezes, um básico, bem básico. Só um chinezinho, só um oito. E, por vezes, você vai mostrar um poder especial. Tô aqui fazendo um quadril, quero um tec, tec, tec. Tec, tec. Enfim, aí você vai usar os seus poderes especiais dessa forma, tá? Vou experimentar, então. Vou experimentar, então. Amém. Amém. Entendeu como os floreios dela são bem únicos? Os floreios não se repetem ali. Cada um tem o seu momento. Se eu estiver usando o oito para cima, quais são os tec 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 que sobram para eu fazer? Se eu estiver no oito para cima, os tremidos que eu posso fazer são aqui no oito para cima ou de um lado só. Quais são os tequinhos que dá para fazer? No oito para cima, eu posso subir e fazer um tequinho indo para baixo. Posso fazer esse tequinho acima. Paty, como que eu tenho essa consciência corporal? Up e down. Up e down. Fortalecimento do glúteo, do abdômen, das coxas. Tudo o que a gente quer para ficar bonita, né? Afinar a cintura, deixar o abdômen no lugar. Tudo o que a gente deseja. Deixar a coxa mais forte, glúteo mais forte, mais arredondadinho, mais bonito. A dança, ela deixa o corpo estreitamente. Camino, bonito, bonito. Adoro. Então, do oito egípcio, eu posso subir e na hora de ir para o lado, tec, tec, tec. Subir e na hora de ir para o lado, tec, tec, tec. No oito para trás e o oito para frente, o que sobra aqui para mim? Firmidinho, oito para trás e oito para frente. Firmidinho em um lado só do oito, para que eu possa continuar depois fazendo o oito. E para sequinho, eu posso aqui fazer um twistinho. Esse twistinho vem da contração desse lado do glúteo. Posso fazer para frente, para frente, para frente. Para frente, para frente, para frente, para frente. Para trás, para trás, para trás. Para trás, para trás, para trás. Parte para mim que está confuso, está tudo bem. Com repetição, você vai entender o poder do seu glúteo. E agora, eu vou te dar o pulo do gato. Põe a mão na bundinha. Põe a mão aqui no bumbum. Contrai e relaxa. Só contrai e relaxa. Isso é constrangedor para mim também, tá gente? Contrai e relaxar. É assim, dá aquela vergonhinha. Mas eu tenho que mostrar para vocês. Contrai, 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 contrai. Você pode fazer um lado, outro lado, um lado, outro lado. Se você ainda não consegue separar um lado do outro. Faz os dois por umas quatro semanas. Deslavando louça. No barulho da jornada de pressão. Vendo Netflix, enfim. Tem que encaixar na rotina para fazer todo dia. Contrai, 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 contrai. Contrai, 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 contrai. Contrai, 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 contrai. Ganhando essa força. Facilita nos assentos. Up e down. Facilita nas lateralizações. Nos twists. Porque a gente passa a fazer contração para executar esses twists, tá bom? Muito bom. Vamos experimentar de novo esse floreiro. Tem que estudar muitas vezes para deixar ele muito bom. E a dança ela é uma meditação? Meditação ela não tem a ver com religião. Meditação é foco total em determinada coisa que você está fazendo ali. Presença plena não aqui e agora. Ela é essa meditação porque você precisa da concentração. Se você quiser fazer bem feito a sua dança. Gente, nós vamos trabalhar quando você está fazendo ali. Estão e cuidadosa. Vocês bicicletas são dois belas. Quem digestão é mais divertido. Se você quiser fazer bem feito? г jogadas, certo? Quem é? Que é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Se inscreva no canal Se inscreva no canal E não pense que já tenho 10 anos de dança e não vou conseguir Já tenho 5 anos de dança e não vou conseguir Você só precisa da técnica correta para isso E você que está começando agora Só precisa continuar atendendo A iniciação Sem base, nada é construído em cima Então a sua iniciação tem tão boa Tão glúteo, forte Para que você possa Contrair quando tem que contrair Relaxar quando tem que relaxar Time A gente faz com tudo isso aqui Relaxado Lateral A gente contrai Twistinho Sequinho A gente contrai Up e down A gente contrai para fazer Entendeu? Porque ajuda a reduzir A eliminar E a evitar Incontinência urinária Se quiser É um caso Que muitas mulheres têm Muitas mulheres sofrem Ó Posso marcar aqui Só os floreiros De shime E o tec-tec No quadril Posso fazer As melodias Nas mãozinhas Assim fica mais Fácil Mais tranquilo De marcar Essa música Naquele começo Que eu pulei Eu posso começar Só fazendo Movimentos sinuosos Tá? Posso já começar Dançando? Posso Posso entrar Na caixinha Fazendo movimentos Sinuosos De lá pra cá? Pode Só que eu ainda Vou pular esse pedaço E vou mostrar Essa segunda opção Pra vocês Pra vocês Eu me empalgo E quero fazer sinuoso junto Então você viu aqui que eu usei Encaixo e desencaixo Lateralzinha, básico De uma forma sequinha Pequena Usei up e down E imprimido E alguns fores aqui de bracinho Pra marcar esse pedaço, tá? Como que a gente faz nesse começo? Posso começar aqui paradinha? Posso Posso vir entrando E fazendo os movimentos? Posso também E vai do que? Do seu gosto Porque você é livre Você é livre pra escolher Essa é a sua opção Vamos lá Vamos lá E vai do que? 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 cérebro para toda vez que tiver um reverberado, você executar tremidinhos e derivados, né? Tem esse tremidinho aqui, não cabe outro, tá? Eu poderia colocar todas as possibilidades, outro tipo de regime, poderia, mas um com deslocamento aqui não seria o ideal agora e você vai treinar o seu cérebro pra esse aqui, combina com esse aqui, toda vez que ele aparecer em determinadas músicas, eu vou executar esse aqui, vai ficar legal. Esse aqui combina com tec 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 tratatá, tec 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 tratatá, então é isso que eu vou usar, todo o céquinho do movimento ponto alto, tequinho, pra você acertar ele, toda vez que você for pegar o movimento, pra você ir bem pontual nele, no cequinho, e quando ele for melódico, você treina o seu cérebro pra responder a melodia. Chega de ficar dependendo só de coreografia treinada, chega de ficar dependendo só de coisa pronta, você precisa de algo. E como é que eu vou ganhar essa precisão? Papapapá, papapá, 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 repetição, força da bunda e método. Eu bato na tecla do método, né? Ai, Patrícia de Gramara, você fala de método, método, método. Porque sem método, gente, você fica aí no papo lá toda semana, não sabe o quanto falta aprender, quais são os movimentos que existem na dança do ventre, quais são as bases da dança, onde começa a gente termina aquilo. Sem método, você não vai nem pra frente, nem pra trás. E aí você pensa que o problema é com você, que é você que adora demais, ou você que não consegue aprender, mas o problema não é com você não, é falta de método. E talvez com o método correto, você consiga aprender. Por isso que eu bato na tecla de, tem que participar. Beijo grande, meus amores. Obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Siga no Instagram, arroba patriciacavalcanteoficial, arroba patriciacavalcanteoficial. E caso você queira receber dicas, áudios e um complemento, eu tenho um canal exclusivo no Telegram. O link pra esse canal vai estar aqui na descrição desse vídeo. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo.